Opa! Olha aí, jovens! Aulas vivos em definitivo, iniciando nossa quarta-feira, hashtag saudades quarta-feira, hein? Nunca mais a gente teve aula, né? A nossa oficina de matemática na quarta-feira, não é isso? Tivemos dois feriados em sequência, né? Dia 12 e dia 19, né? Beleza? Galerinha, nossa oficina de matemática para o nono ano do ensino fundamental, tá certo? A gente tem um conteúdo a desenvolver hoje, expressões algébricas, né? A gente, na nossa disciplina de matemática, na segunda-feira, está falando em produtos notáveis, né? Estamos demorando um bom tempo lá, desenvolvendo etapa por etapa, tá certo? E essas expressões algébricas, jovens, ela veio para complementar a nossa disciplina de matemática, tá? O conteúdo da nossa disciplina. 26 de 10 de 2022, estamos... Última quarta-feira, né? Última quarta-feira do mês de outubro. Nossa próxima quarta já é feriado de novo. Né? Chama! Né? Na próxima quarta já é feriado de novo. Produção, me arranja uma canetinha aí, ou... Estamos sem... Beleza! A vida tem dessas coisas. Né? Olha só, galerinha. Expressões algébricas. 26 do 10. Beleza? Todos os apostos aí. Pra que a gente possa começar. Nosso objeto do conhecimento. Expressões algébricas, né? Conteúdo de hoje. Nosso objetivo, identificar situações, problemas envolvendo expressões algébricas. Tá certo? A gente tem, a gente convive com várias situações que envolvem expressões algébricas e a gente não percebe, né? Não tem aquela mentalidade, aquela sensibilidade de perceber isso. E o desenvolvimento da nossa aula, né? Como é que a gente vai levar a teoria à prática? Com resolução de questões durante a aula e... Para casa, né? Beleza? Para casa. Eu quero bastante a sua atenção comigo. Os pilotos de Fórmula 1 já apareceram por aqui hoje, né? Beleza? Toda quarta-feira a gente tem nossa aula de 10h20 às 11h20. Ó, expressões algébricas. Nesta aula, vamos iniciar o aprendizado de um novo segmento da matemática. Talvez você já tenha até identificado este segmento ou começado a estudar isso. A álgebra. Como assim? No ensino médio, jovens, você tem basicamente duas divisões da matemática. A parte de geometria e a parte de álgebra. Geometria já diz tudo. Você vai estudar a parte das figuras geométricas, né? A contextualização e tal dos problemas envolvendo figuras geométricas. A álgebra. Você vai ter o estudo, como o próprio nome já diz, de instrumentos algébricos, né? Letras, números, o estudo de função e tal. Beleza? O conteúdo de álgebra é o conteúdo maior que tem a partir de matemática. Mas a álgebra é muito abrangente. Abrange diversos conteúdos dentro da matemática. A geometria já é bem mais específica. Só é a parte de figuras geométricas. Só isso. Aí você tem figuras planas, figuras espaciais. E você tem o estudo da geometria analítica. Que você estuda geometria através da análise de números, sem precisar desenhar. Beleza? Vamos começar. Por meio da álgebra, podemos transformar diversos problemas em relações matemáticas. que fornecem um caminho para a resolução. Ó, vamos começar nosso estudo pelas expressões algébricas. Expressões que envolvem letras. A gente até começou a fazer problemas assim, né? Elas permitem que algumas situações sejam escritas de forma geral e analisadas matematicamente. Tá? Beleza? Uma situação que aconteceu agora há pouco, antes de eu entrar aqui no estúdio. Professor, o senhor vai almoçar aqui próximo do canal? Eu disse, vou. Tem um restaurante aqui do lado, baratinho e tal. Eu disse, professor, vamos embora aqui e almoçar um frango desossado e tal. Eu disse, olha, só duas pessoas, meu amigo. Eu não dou conta, não. Mas não, então chama mais gente. O que é que acompanha o frango desossado? Aí, marca a cheira, arroz e tal. Eu disse, olha, se for quatro pessoas ou três, dependendo da fome dessas três pessoas. Dependendo da fome dessas três pessoas. Dá certo. Pessoal, você pode transformar isso num problema algébrico. Já tem duas pessoas. Precisamos de uma terceira que acompanhe aí, né? Esta fome. Não é isso? Aí, olha só. Tem que estar aqui, né? Disponível e tal. Disposta também. E a gente tem que ver também qual o preço desse frango desossado. Para saber se compensa, né? Beleza? Olha, está chegando a informação aqui. Do jeito que está aparecendo minha imagem, é aqui, olha. Aqui, olha. Estão dizendo que como por dois. Ou três. Então, pedir o frango desossado, refeição, só para a pessoa resolve. Beleza. Acontece, né? Ok, agora eu já... Eu não dou conta, não. Um frango desossado, amigo. Eu não como menos da metade. Isso é um fato. Ei, vamos lá, ó. Definição, né? Da parte de expressões algébricas. Deu um exemplo, né? E acabou de acontecer. Juro para você. Acabou de acontecer antes. Antes de eu entrar no estúdio aqui. Eu sou o Silvão Moussa e tal. Uma expressão matemática formada por números e letras. Ou somente por letras. Né? Isso é uma expressão algébrica. Ou eu tenho números e letras, ou eu tenho somente letras. Aí, lembra do meme? Rapaz, a matemática era tão fácil. Toro mais dois, quatro. Três mais dois, cinco. Quatro mais quatro, oito. Aí, colocaram as letras, né? Não sei quem. X mais X igual a A. E complicou tudo. Não tem um meme aí, não tem? Escreva a expressão algébrica correspondente a cada item. Eu vou expor um item aqui, uma situação. E a gente vai montar uma expressão para essa situação. Por exemplo, vamos lá. O triplo de um número. Eu sei que número é esse? Não. Você escolhe uma letra. Normalmente, a gente trabalha com um X, né? Normalmente, a gente trabalha com um X. Por exemplo, vamos fazer o seguinte. Se fosse o triplo de oito. Você sabe que número é, né? Aí, o triplo de oito, você ia fazer três vezes oito. Vinte e quatro. Agora, é um triplo de um número que eu não conheço. Você chama de uma letra. Né? Beleza? Olha o outro aqui, ó. O quíntuplo de um número. Também... Também não sei que número é esse. Você escolhe uma letra. Né? E o quíntuplo? Vou multiplicar por cinco. Né? Beleza? Olha o outro aqui. A metade de um número. Por exemplo, se eu te pergunto a metade de seis. Você ia pegar o seis e dividir por dois. Né? Agora, quando eu te pergunto a metade de um número, eu simplesmente vou pegar esse número e dividir por dois. Eu sei que número é esse? Não. Chamo ele de uma variável, de uma letra. A quarta parte de um número. Mesma ideia. Né? A quarta parte. Tô dividindo por quatro. Né? Pizza aqui entre... Vamos pedir uma pizza G entre quatro pessoas. Cada um, né? A pizza G vem em oito pedaços, né? Cada um come dois. Né? Isso? Então, cada um, olha só, vai pagar... Vamos dividir a pizza por quatro, né? Olha aí, ó. Beleza? Dois quintos de um número. Eu vou pegar um número, multiplicar por dois e dividir por cinco. Dois quintos de um número. A diferença entre um número e sua terça parte. Eu sei que número é esse. É a melhor ideia, ele não diz. Eu vou pegar um número. A diferença. Eu vou pegar um número menos a sua terça parte, né? Eu vou pegar um número menos a terça parte desse número. Esse número dividido por três. A soma... Do dobro de um número, ou seja, duas vezes esse número. Com sua metade, né? Duas vezes esse número somado com a metade desse número. Por exemplo, se o número fosse dois. Eu vou somar o dobro de dois. Quatro. Com a metade de dois. Um, né? A metade de dois não. Beleza? Quatro mais um, cinco. Isso, eu estou lhe dizendo o número. Quando eu não sei, a gente identifica esse número através de uma letra. Vamos fazer aqui, ó. Vários itens. Tem até o H, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito itens. A soma de três números consecutivos. Esse último aqui, o H, né? É deveras interessante. Olha só. Dica. Represente o termo desconhecido por uma letra. Uma variável. Não sei qual é o valor do número. Eu escolho a letra e represento, tá? Represento. Olha aí, ó. O triplo de um número. O triplo de um número, né? Como é que você vai fazer? Não sei que número é. Eu escolho uma letra. O triplo eu sei, né? O triplo é três vezes, né? Eu escolho uma letra e vou multiplicar por três. O quíntuplo de um número. Por exemplo, vamos fazer logo bem aqui, ó. Vou escolher aqui. Pode ser que a letra que apareça como resposta aqui seja diferente. Vamos chamar a letra A, né? Eu não sei que número é. Vou chamar da letra A. Como eu quero o triplo. Três vezes A. Acabou. Na letra B. O quíntuplo de um número. Eu não sei que número é. Vamos escolher uma letra. J. J. Letra J. Como é o quíntuplo. Ou seja, cinco vezes. Cinco vezes J. Oi? A metade de um número, né? A metade de um número. Eu também não sei que número é. A letra é sua. Você que escolhe. Vamos chamar de X mesmo. De G. Como é a metade. A metade é simplesmente dividir por 2. X sobre 2. Olha o outro aqui, jovens. Olha aí, ó. 3X representei com a outra letra, né? 5Y. Tá certo. E o que mais? S sobre 2, ó. Na letra C, né? Eu escolhi a letra S, né? Olha aí, ó. Representei com outras letras, tá? Do lado aqui, em vermelho, ó. Que eu tô destacando em amarelo. Tá legal? Beleza. De boa na lagoa. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí? Chama na ideia. Produção, me dá 3 minutos aí pra galera analisar a nossa solução. 3 minutinhos. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto